Oi, rainhas! Eu sou a Rita e essa é a série Na Moda com Titânio. No vídeo de hoje, três truques de estilo que são capazes de transformar as suas composições e acrescentar muito nas suas produções do dia a dia. Então, se você quer transformar as suas composições em minutos, assista esse vídeo até o final e já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal pra você não perder nada, porque semanalmente tem vídeo novo especialmente pra você. Primeiro truque, aposte na terceira peça. Eu sei que parece simples, mas a terceira peça faz muita diferença, então pra quem quer looks mais elaborados e sofisticados, tá aí uma ótima opção. A gente esquece dela no verão, a gente tá acostumado a usar mais no inverno, mas no verão ela vai sim muito bem. E um exemplo são os coletes. Olha que lindo essa proposta, a gente tem aqui um colete em sarja estampada, estampa exclusiva da Titânio e ele é um colete com corte mais reto, então sim, faça um ar de mais elegância e sofisticação pros nossos looks. Segundo, aposte nos acessórios e aí você pode brincar com eles, né? Pode ser um colar, um brinco, uma tiara e usar realmente o que se encaixa na sua produção. Nesse caso, eu optei pelo brinco e olha como ele caiu muito bem aqui na nossa composição e é sem dúvidas algo que faz muita diferença, então os acessórios fazem com que o nosso look brilhe ainda mais. Terceiro truque, um ponto de cor. Eu sei que muitas vezes a gente acaba optando por cores mais neutras, mais sóbrias, até pra não chamar a atenção, mas você pode sim usar cor nas suas composições sem quebrar a seriedade do seu look. E um exemplo disso é essa minha composição de hoje. A gente tem aqui um look com cores mais clássicas, a gente tem uma camisa branca que é clássica e nos pés eu optei por um escarpão colorido, no caso o fúcsia. E olha como que ficou lindo e harmônico essa composição. E aí, gostou dos truques? Agora é só usar e abusar aí nas suas composições e ficar na moda com o titânio. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha e claro, se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.